Só recordação com Gabriela Rodrigues, tira a pedra Já foi mandado mensageiro com urgência pra avisar Está passando o tempo, está a piorar E nenhum especialista conseguiu mudar o quadro E agora resta apenas um milagre De repente um tumulto toma toda a cidade Alguém disse assim, onde fica o sepulcro? E alguém se surrou, disse não tem mais jeito Já faz tempo que o velório já foi feito Diga-me aonde foi levado Não importa como está o seu estado Em tudo isso, meu Pai será glorificado Afasta a multidão, ordeno agora Verás um milagre nessa hora Pois o mestre chegou, Jesus que ordenou Tira a pedra Tire a pedra E veja agora o manifestar do seu poder Tire agora a pedra E um milagre nessa hora vai acontecer Tire a pedra E tudo vai ser diferente Uma explosão De adoração De adoração Tire a pedra Pois é chegada agora a hora da ressurreição Tire agora a pedra E Deus trará E Deus trará pra sua vida a multiplicação Tire a pedra E Deus trará pra sua vida um novo coração E tu serás pra Deus E tu serás pra Deus Adorador em meio a multidão Afasta a multidão, ordeno agora Verás um milagre nessa hora Pois o mestre chegou, Jesus que ordenou Tire a pedra Tire a pedra Tire a pedra E veja agora o manifestar do seu poder Tire agora a pedra E um milagre nessa hora vai acontecer Tire a pedra E tudo vai ser diferente Uma explosão De adoração Tire a pedra Tire a pedra Pois é chegada agora a hora da ressurreição Tire agora a pedra E Deus trará pra sua vida a multiplicação Tire a pedra E Deus trará pra sua vida um novo coração E tu serás pra Deus Adorador em meio a multidão Tire a pedra Tire a pedra Tire a pedra Tire a pedra Tchau.